Scania, tudo por você. Scania, tudo por você. O Rede Scania na TV vai mostrar todas as novidades do setor florestal. Nós fomos até a Expo Forest 2011 no interior de São Paulo. E a Scania tem o mais recente lançamento para o segmento off-road. É o P340 que você vai ver daqui a pouquinho. Começa agora o Rede Scania na TV. Quando começa a jornada, vocês sabem que sempre poderão contar com esta marca. Scania, fortes, confiáveis, produtivos, parceiros mesmo. Cada componente, cada detalhe, cada instrumento. Tudo desenvolvido para você conseguir mais rentabilidade, com maior conforto e segurança. Com Scania é assim. Quando o dia termina, vocês sabem que eles ainda podem ir muito, muito mais longe. Vá hoje mesmo a uma casa Scania conhecer estes novos caminhões. Scania, tudo por você. Chegando em Ribeirão Preto, já sabe. As margens da Anguera vai encontrar a Scania e a Scania com várias ofertas rebatíveis. Não é isso? Você separou agora um série e luxo. Top de linha esse aqui, né? Esse caminhão é o único dono. Esse aqui, manda a configuração. Exatamente. É um 6x4, plataforma, 2008-2008, 420 cavalos. Tem ar-condicionado, bancos e vinil. O caminhão está show de bola. É o sonho dele. Está com 180 mil quilômetros. Está praticamente zerado. Já sei, você está meio em dúvida. Ah, eu quero, mas poxa. Mas eu quero um preço bom. Vai encontrar um preço show aqui. Dá para fazer 265, mas a gente chega aqui, conversa, vamos negociar. Se ele precisa financiar, vai poder financiar também, não é isso? Tranquilo, hein? Até 60 mil. Ah, fica fácil demais. Gostou? É o que você procurava? Quer outro novo coração? Então liga. 0800-770-0059. Pois é, você que está assistindo agora o Rede Scania na TV, sabe o quanto é importante estar completo aí para atender todos os setores do transporte. Que tal a área de ônibus? Era o que você procurava? Então agora no Rede Scania na TV eu vim em um lugar especial. Aqui na São Geraldo Gontijo, aqui na Grande BH em Minas Gerais. E você vai conhecer um pouquinho mais da infraestrutura, porque o que tem de ônibus, tudo revisado, com garantia, bonitinho, para venda. E olha, um melhor que o outro, com uma condição imbatível e um preço especial. Quem vai me ajudar agora é o Raimundo. Pois não. Fala Raimundo, tudo certinho? Tranquilo. O Raimundo separou só o filezão para você comprar o seu ônibus seminor. Seminor. Não é isso? Isso aí. Então aquela pessoa que quer entrar na área de turismo, fretamento, dá muito dinheiro, já vai encontrar o ônibus aqui. Já vai encontrar o ônibus aqui, já pronto para... E o norte é grande, você quer comprar um, dois, três, dez carros? Você tem. Com certeza. Vamos começar aqui. Isso aí, o carro é todo revisado, né? Tudo certinho. De branco e tem uma garantia de 30 dias, né? Após a entrega do veículo. O que você separou aqui? Manda a configuração do seu ônibus. Eu separei aqui uma frota de Scania, né? Ahn. Que está aqui na frente. São os carros, são os carros 94, 94, né? Ahn. São 48 lugares, com banheiro, cabinado, né? Tudo certinho. Tudo certinho. Aí você vem, o carro, me compra um carro aqui e eu vou pintar de branco. Você despadroniza ele? Despadroniza ele. Ah, então tem que cuidar. Entrega esse carro todo de branquinho. Quanto é o demorado? Eu demoro, no médio, 15 dias para cada carro. 15 dias está entregue? Para o cliente. Pronto para ele trabalhar. Você vai falar de preço? O preço é bom? Você vai deixar o preço para depois? O preço... Tem que ligar para conhecer? Conhecer. Liga para lá. Preço é bom mesmo? Se ele quiser financiar, ele quer parcelar. Também, nós temos uma parceria com o Banco Panamericano, que eu trabalho comigo, o Banco Fibra, sempre trabalha comigo. Vai ajudar. Vai ajudar. Então dá uma olhadinha, olha. Dá entrada de tantos porcento, 60%. E vai resolver certinho. Em 15 dias você entrega ele assim? Tudo branco? Tudo branco. Poxa, mas que bom. Então é o seguinte, você quer comprar um, dois, três, quer montar uma frota com 10. Esse aqui é 94. 94. Tudo revisado, tudo bonitinho, está certinho? Tudo certinho. Prontinho. Documentação em dia, tudo beleza. Tudo pago, PVA, tudo certinho. O pessoal aqui trabalha super correndo. O cliente não tem nada que ver, é só transferir o carro e sair feliz. Com certeza. Liga pra gente no 0800 770 0059. Um monte de ônibus esperando por você que dá. São Geraldo Gondiz. Liga agora e aproveita. FH12. Eu encontrei dois aqui, não é isso? Dois. Os dois bem calçados com garantia. E agora? Cada um quanto? 153 mil. Gostou? Então liga 0800 770 0059. Olha como rodar pelas casas escânicas que existem em todo o país, você encontra cada maravilha. Eu encontrei aqui, junto com carinhos, um lote especial que é pra você, de repente, que tá ampliando a sua frota. Você tem 3, 5, você precisa dar um jeito nela, porque como a economia tá aquecida, muita coisa aí, e até o final do ano promete bastante, você tem que estar com uma frota impecável, completa, que com certeza vai girar muito. Essa frota aqui, especial, é ideal pra você aí, que quer ter, de repente, 5, 6, 10 ou até mais. Ele conseguiu aqui um lote impecável e o preço melhor ainda. Manda a configuração pra ele. Impecável mesmo. O caminhão tem 10 pneus novos. Só de pneu, aí ele já tá economizando uma grana. Por baixo, 15 mil. Pronto. Por baixo. Tem ar-condicionado, o caminhão tá com 150 mil quilômetros, 420 cavalos, 2009-2009. Ou seja, se você procurava um caminhão impecável aí pra ter na sua frota, pra rodar, pra oferecer pro mercado aí um caminhão, show! Esse Scania aqui é ideal. Detalhe, é 6x4, tá? A Scania já tá aí. Já sei, você quer já fechar negócio e pronto. Quanto a unidade? 305 mil. 305 mil? 305 mil. Se for à vista também, dá pra fazer alguma coisa. Se for financiado, vai até... Detalhe que eu não falei. Tá com a quinta roda nova também. Ah, também? A quinta roda também é zero. Tem tudo aqui. Histórico dele, tá tudo certinho, conhece o antigo dono, tá beleza. É o único dono. Já sei, você ficou louco, quer levar. 305 mil, 1. Se ele levar 2, 3, 5, você consegue fazer uma composição melhor ainda. Fazemos um preço muito bom pra ele levar... Se ele for levar 10, fica melhor ainda. Melhor ainda. Vai ficar bom pra ele e muito melhor pro bolso, né? Porque vai ter uma rentabilidade altíssima. E principalmente pro seu cliente, ó. Porque, ó... É garantia de entrega, frete rápido, lindo, maravilhoso, você vai sair feliz. Liga agora, 0800-770-0059, que essa frota Scania aqui vai ser sua. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó...